Liga o boost, liga o boost, liga o boost Ratoeira Não é só como na mão não Vai querer Um nó Padrãozinho ta na onda O Facebook ta lotado gente doido Padrãozinho Aí Vamos lá Basa 1 Vamos lá Vamos lá O que é isso? O cara quase teve um ataque ali agora. Não tem coisa no ar não. Se quiser descer em algum lugar. Nada, vamos ficar aí pro ar. Ficamos divertidos. Morta, vamos lá! Beleza. Deixa o medicate. Os caras tão vindo ali do segundo piso. Tem o que? Munição? Você tem esboa aí. Tem guerreiro. A passagem lá de um bar. Véi, esse funk, esses negócios no Rio e São Paulo. Eu tô na moda. Mas começou no Rio e São Paulo também é posto. Negri, mágica. Quarenta anos. Dói, dói. Mesmo assim é caro, né? Lógico. O FG pegou? Caramba. Pega aqui véi. Pegou. Eu gurei. Sei lá. Som. Pai. Para aí, a lã é lã, não. Os caras vão te matar. Já tá vindo cara que o boito. Sniper, o que é por dentro? Tu matou o cara? Matou, né? Ah, os caras estão voando Ah, estão me tirando, velho Caralho, gente, pelo amor de Deus Mata a potência dessa porra No amor de Deus, gente Gunner, cara Preciso de reparo Caralho Oi Aí, dá pra galera nascer no barco e pra gente poder Pecar ali a eco Nossa, eu fiz igual matar o estado islâmico Lindo Eu vou Que isso, gente? Gente A gente tá tendo uma reação boa, cara Sim Lava um foco que a gente perdeu Agora é um bocado, hein? Hum Man, você tem que... sabe o que você tem que fazer? Você tem que... só baixar o volume dele só, que melhora pra caralho Aqui E aí Aqui E aí Eu vou fazer um pedido. 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 Tchau, tchau.